Salve, salve galera! Começando mais um vídeo. Gente, eu tô saindo de casa, tô indo numa fábrica de pipoca. Nem sabia que aqui no DF, em Brasília, tinha fábrica de pipoca. Então, eu tô indo lá conhecer, a dona convidou a gente pra conhecer. E o que der e o que for possível gravar pra vocês, eu vou tá gravando, tá bom? Vamos embora pra mais um vídeo. Minha gente, cheguei aqui, né, pra fazer o tour pela fábrica, ver como é. Tô filmando e vou botar aquela música, fofoquei. As mulheres tá tudo reunidas aqui, ó, esperando a dona da fábrica que acabou de chegar. Vou virar pra vocês. Ó, a dona da fábrica chegou ali, tá assim, mulherzada aqui, ó. Entendeu? Lá vem a dona da fábrica com um monte de coisa. Bora! Olha só, aqui é o galpão, onde funciona a fábrica, tá? É uma fábrica de pipoca. Eu já trabalhei em fábrica de pipoca, então, tô ansiosa pra matar a saudade, né? Trabalhei quando era criança. Antigamente criança podia trabalhar, né? Hoje em dia não pode. Mas eu já trabalhei numa fábrica de pipoca, que não é nada, assim, de extraio. Meus amores, ganhamos uma blusa, ó, com o nome da empresa, que é a Serradinho Alimentos, tá? Não tem só pipoca, tem várias coisas, tá? E a dona tá vindo aqui, ó. Tá vendo? Tá vindo. Ela é uma pessoa maravilhosa. Gente, chegamos aqui. É muita coisa, muita produção. Olha isso daqui. Gegelim, viu? Tem gegelim. Ó, não vou mexer porque tá embaladinho, tá? Aqui é o quê? Vamos ver. Polpa de tamarindo. Ah, meu Deus, a geleia é maravilhosa. Achei outra coisa aqui, ó. Melado de cana. Top da galáxia. Eu já deixei tomando, o canhão já tá lá, já tá aquecendo. Ele leva uns 40 minutos pra esquentar pro primeiro time. Depois é de 15 em 15, sabe o topo? Sério? É. É porque tem que esquentar. A parede é bem grossa. Tem um canhão só funcionando, você vai ver que tem dois lá que tá desmontado que tá em manutenção. Eu segurei um pouco a visita de vocês, só que parece que uma menina vai embora do seu tempo, não é? Que precisava vir. Vai embora de prazinha? Acho que foi, já foi. Já foi. Ah, já foi? Já. Tá, mas não tem problema. É só porque eu tirei o canhão pra fazer manutenção e eu queria mostrar os três funcionando pra vocês. Gente, estamos entrando na fábrica, tá? Isso aqui é o filho da dona, tá? É muita estrutura, cara. Olha, vou gravando, mostrando aqui. Olha, gente, já tá esquentando aqui, ó. Depois que sai, olha só. A pessoa tá ali, ó. Fazendo picô. Ai, que cheirinho bom, Selene. Um tempero. Aqui, ó. Depois de dobrada, ela vai lá pro lado pra aprender aqui de seleção de grãos. Por... É um combina que empurra, por... É um medo, né? Quando ela dobrar lá, né? Essa pressão, ela gera valendo através do calor, né? É a pressão. Esse calor de chão é o seu ataque na cabeça. Gente, eu dou uma mostrada aqui pra vocês como funciona. Boa tarde. Ai, o rapaz tá aqui, ó. Isso aqui são os canhão que estão das picotas. E é tudo muito bonito. O papel é muito bem organizado. Tudo arrumadinho. Diferente, né? Olha, gente, a pipoca cai lá, ó. Tem empacotadeira aí. Tem um automático. Olha, gente, eu abro aqui a pipoca estourada. Tá vendo? E aqui a ponta é a seleção de grãos. Ele vai selecionar os grãos maiores, os menores e o pauzinho de frio. O rapaz falou, gente, que vai em média duas horas caramelizando, porque é uma pipoca doce. O que grãos é esse aqui? Tá vendo que os grãos são maiores? É assim, né? Só gosto de milho mesmo. Aí eles caramelizam. Aí ela tá normal, gente. Ela diminuiu um pouco. A pipoca sobe, gente, vai além e aqui, ó, o açaí embalado. Olha, gente, estamos aqui na parte do tempero, porque eles trabalham com tempero, polvo, a geleia. Aí aqui, ó, é tudo pesado, tá vendo? Tudo pesadinho, é tudo manual. E aí, gente, olha, a parte do tempero aqui, ó, tem uma amiga aqui. As meninas se assustou. Olha aqui, ó, essa parte aqui, que é a parte do tempero. Tem um pouco, minha. Tá. Dois ou três minutos? Ai, a mãe que sabe eu reservar você lá. Dois? Não só lugar, não. Aí, você, ó, só leva o lugar na boboa. Ah, é, não, eu vou ficar aqui, ok? Tá tremendo, tá? E aí, ó, a pipoca, gente, depois de estourada, vem pra cá, ó. E aí, ó, vai abastecer o outro lá. Olha só. Aqui, ó, vai abastecer lá em cima, ó, pra poder empacotar, tá vendo? Ó. Ó, tá aí em cima, ó. Ó, tá aí em cima, ó. Aqui, ó, vem ali, ó. Ó. Ó, tá aí em cima. Ó, tá aí em cima. Ó, tá aí. E até, ó, só um gravato. Obrigado.